Vale lembrar que é o seguinte, existem alguns tratamentos que fisioterapeuta pode fazer, outros um médico é que tem que acompanhar, tá? A gente vai saber daqui a pouquinho se tem que ter uma avaliação médica em relação a esse equipamento 3 em 1 que tá aqui no estúdio hoje com a gente, que não tem, é uma dona só que tem, olha que fofa! Mas antes, a gente vai até o Oscar Fashion Days com ela, nossa querida amiga Shirley, que vai contar como é que está toda preparativa pra esse grande evento que faz parte do calendário já brasileiro de moda. Shirley, quero saber tudo e não me esconda nada, minha linda! Olha que tá tão lindo, adorei você ter me mandado pra cá, oi gente que tá vendo falando nisso, tá super bacana, você não pode perder o OFD que começa hoje, você falou aí que tá no calendário, mas olha, tá mais que no calendário, é o terceiro maior evento, tá entre os três primeiros do país e é o primeiro evento de moda pro consumidor final. Quem tá aqui comigo é o Álvaro Mirapalheta, que é um dos responsáveis pelo evento. Álvaro, a gente vai ter, eu já vou contar tudo, tudo que não podia eu vou falar agora, hein, Sol? Agora, atenção, anota! Show da Vanessa Camargo de abertura, pensa bem, um montão de celebridades. É verdade, esse ano a gente tá trazendo, antes de tudo, só um beijinho, a gente tá trazendo o evento mais pro musical, então a gente vai começar hoje com a Vanessa Camargo, os bailarinos dela, amanhã com uma regional, que é a Mariana Amira, que a gente tá postando muito, a gente criou um super espetáculo aí com ela, e no sábado com Lorena Simpson. Essa, na verdade, é o grande diferencial do Oscar Fashion Days desse ano, sem contar nos modelos que estão incríveis, a gente preparou um cast incrível em São Paulo, em oito agências, e a gente tenta sempre estar se surpreendendo, sempre estar superando a edição passada, que hoje tá na décima primeira edição. Esse é o Oscar Fashion Days, daqui a pouquinho eu vou voltar, contando as celebridades que vão estar nesse palco aqui do Oscar Fashion Days, que começa hoje. Sol, já já eu volto, hein? Obrigada, minha linda Sheila, um beijo pro Álvaro, parabéns pra toda a equipe, que é uma organização impecável. Tem cada gente bonita lá. Bom, vamos voltar pra falar sobre celulite e flacidez aqui no Falando Nisso, nosso estúdio. A gente tá aqui com a Sá, vou pedir pra Sá... Ô Sá, conta pra... Paulinha, tudo bem? Esse negócio dói? Não, não dói. Não dói nem um pouquinho? Não dói, não, não. Você só sente a infecção, né? E o calorzinho. Eu vou pedir, não sei se o Guilherme ou a Milton podem fechar bem, pra mostrar em detalhe como é que fica a pele. Ela fica só um pouquinho vermelha, né Sá? Isso, porque precisa do calor, o aquecimento, pra que consiga fazer a radiofrequência trabalhar. O que é essa luzinha que você apontou agora? Ah, esse é o termômetro. Esse é o termômetro. Eu preciso sempre tomar os cuidados de estar sempre visualizando a temperatura. Tem que chegar até um certo grau e aí já fez o efeito que eu preciso. Muito bem. Passa e deixa eu ver como é que é, o Nivan. Olha, ele suga, né? Isso. Quer dizer, não dói. É uma coisa que, dependendo da sensibilidade da pessoa, é que você vai mexendo no equipamento. Isso, e a temperatura também. Porque como eu preciso desse calor pra que faça o trabalho da radiofrequência no tecido, eu preciso sempre estar de olho na temperatura. Mas esse é o único cuidado que tem que ter. Rose e Samanta tem dúvida do pessoal da rua e vamos conferir. Vamos lá. Boa tarde, Solange. Quem tem vasinhos e varizes pode fazer tratamento? Bom, quem me responde. Vamos lá. Vamos sentar do ladinho da Rose novamente pra saber se quem tem vasinhos, varizes, pode fazer esse tipo de tratamento. Eu já emendo essa pergunta, Rô. Perguntando o seguinte pra você. O médico dermatologista tem que avaliar, nesse caso, antes de fazer esse tratamento? Sim, com certeza. Não é indicado pra quem tem vasinhos, varizes. Por quê? O vácuo, ele pode comprometer ainda mais esse vasinho, essa varize. Então, teria que estar passando por um médico, ele avaliar, mas não é indicado. Não é indicado, né? Não é indicado, pode piorar. Tá, agora, a avaliação médica, antes mesmo, olha lá, tô legal, tô com a perna legal e tal, eu preciso de uma avaliação médica antes ou não? Ou uma avaliação com vocês é o suficiente? Com a gente já é o suficiente, porque a gente vai, está olhando o grau da celulite, né? Então, se tem vasinhos ou não. Ok. Então, fazendo a avaliação? Pode estar fazendo com a gente, sim. Só se, no caso, tiver vazinho, né? Aí, sim. Passa pelo médico. Passa pelo médico. Ok, então. Tem mais dúvida do pessoal da rua, vamos lá. Eu queria saber se é preciso emagrecer para fazer um tratamento corporal. Pois é, eu sempre digo o seguinte, né? A única que achou a varinha de condão foi a Tinkerbell do Peter Pan, né? Ela chama Pirinipimpim, é fantástico, né? Ô, Sábado, responde essa daí pra gente. Então, sempre o ideal, se tiver sobrepeso, precisa realmente, né? Estar acompanhando, né? Com o nutricionista, né? Fazer uma avaliação. Então, é importante, sim, primeiro. Mas, se ela tiver só com um pouquinho da gordura localizada, já é o suficiente para estar trabalhando e fazer o efeito, né? Do equipamento. Ok. Tem que ser a localizada, não sobrepeso. Não adianta chegar lá, ter que ter um elefantinho e achar que vai resolver o problema. É, primeiro vamos, né, perder um pouquinho para depois trabalhar. Porque aí o trabalho mesmo do equipamento é localizado. Então, aquela gordurinha, né, que acaba ficando, o equipamento é eficaz. Olha que espetáculo! É o pac-man da gordurinha. E quais áreas do corpo, Rose, que podem ser tratadas? Olha, abdômen. Tudo. Abre bola, aquela barriguinha chata, interno de coxa, posterior e frente de coxa, panturrilha. Porque tem uma maridita de uma coisa que fica embaixo do umbigo da gente, que não sai de jeito nenhum. Perfeito. Meu personal fala, não sai. Isso funciona? Funciona, com certeza. Agora, quantas sessões? Ou depende de cada caso? De oito a dez sessões. Aí vai depender, como você disse, de cada caso. Mas, o que a gente indica é de oito a dez sessões. Dez sessões. Aí, se precisar de mais, faz. É isso. Vai, no decorrer do tratamento, a gente vai estar olhando, né? Pra ver se já melhorou e tal. Mas, desde oito a dez sessões. E por falar em melhorar, Sassá, responde pra mim. A partir de qual sessão... Eu queria estar no lugar da Paulinha, tá? A partir de qual sessão a gente já consegue ver os primeiros resultados? A partir da terceira, quarta sessão. Você já começa a ver a melhora. A maioria dos pacientes relatam mesmo a textura da pele, né? Essa deformidade que a casca de laranja, que a celulite causa, começa a melhorar e ficar mais uniforme. Então, a partir da terceira, quarta sessão, você já vê o resultado. Então, mulherada, dá tempo, tá? Dá tempo. Dá, dá sim. Porque a casquinha de laranja pode virar uma casquinha de tomate. Só corretinha. Vizinha. Espetáculo. Tem mais perguntinha da rua. Vamos conferir. Oi, Solange. Com qual idade pode começar o tratamento? Rousse. Então, a partir dos 18 anos, você já pode estar começando aí a estar fazendo o tratamento, né? E tem alguma contraindicação? Então, próteses metálicas, né? Prótese de silicone. Prótese no bumbum não pode? Não pode. Justamente por causa do calor, da sucção, pode estar comprometendo essa prótese, né? E quem tem problema de vasinhos, varizes... Isso também não pode, né? Não pode. Ok, então. Não é indicado. Bom, a gente vai fazer só mais uma. Olha que espetáculo isso na pele, gente. Dá a impressão que ele suga e não dói mesmo, porque a Paulinha tá dormindo aqui no estúdio, né, Sá? É isso aí. Como se fosse a massagem modeladora, ele já trabalha junto e o calor, né? Então, é até agradável, né? É uma sensação agradável. Dá um relaxamento, né? Isso. Gente, amei esse aparelho. Tudo que a Madonna quer na vida, eu também quero. Tudo. Bom, a gente vai fazer mais uma paradinha aqui no Falando Nisso. Daqui a pouquinho a gente volta com mais atrações do Oscar Fashion Days. Imperdível. Abertura hoje aqui em São José dos Campos, reunindo vips e famosos. Eu, se fosse você, também não perdia, não. E aqui no estúdio a gente tá recebendo a Samanta, a Rosa e a Paulinha, mostrando pra gente uma nova tecnologia. Um excelente aparelho, novíssimo, a Madonna tem na casa dela, que acaba com celulite, placidez e a gordura localizada. Agora, vamos mandar um beijo pra quem tá em casa? Solange, aproveita o incêndio e gostaria de mandar um beijo a você que sou seu fã. Obrigado. Zé, como foi a estreia da nova turnê? Foi maravilhosa, as pessoas se divertiram. Vamos sentar no sofá, Zé? Vamos. Cadê o sofá, Zé? Uma vez só na minha vida.